Olá, uma boa noite a todos. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, com a certeza de nossa vitória que vem no nome do Senhor. Nossa oração da minha noite vai acontecer daqui a pouquinho, onde você vai estar junto comigo, às zero horas, fazendo um clamor, um pedido forte ao Senhor Jesus. Com certeza que você vai ser atendido. Todas as noites, às 23h45, temos nosso encontro de fé. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor Jesus Cristo já atendeu a muitos e vai continuar a atender, porque Ele não perde a sua força, o seu poder. Ele não é limitado, Ele é ilimitado. Todas as noites temos esse encontro. E você não pode ficar de fora. A você que já vem sempre no compromisso de assistir o programa Oração da Meia Noite, seja muito bem-vindo mais uma vez. E a todos que, de repente, há pouco tempo, têm conhecido este programa e têm feito dele parte de sua vida, porque você já começou a introduzir em seu coração o compromisso de, às 23h45, estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo também. Torne conhecido este programa. Passe adiante. Vamos fazer discípulos para o Senhor Jesus. Vamos fazer muitos crerem no Senhor Jesus, porque esta é a vontade do nosso Deus, que todos creiam naquele que Ele enviou. Bem, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de São Marcos, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 35, que diz assim, Vou ler novamente. Bem, eu quis ler direto este texto, sem levar em conta o início. Você pode ler essa história toda no capítulo 5, pegar aí o início dela, onde Jairo fez o pedido, no versículo 21 ao 24, dos versículos 21, ou seja, do 21 ao 24, você vai ver o comecinho, quando Jairo pediu socorro a Cristo, para que ele fosse até a sua casa e prestasse aquele socorro à sua filha. E aqui, depois de uma situação que foi acontecendo em várias situações, Jairo estava já inquieto e chegaram aqueles que anunciaram a má notícia para fazer Jairo desistir. De repente, você já vem numa caminhada de fé, num compromisso, você já está buscando até... Já foi ao templo da ISJC, já começou um propósito, já falou com o pastor, mas chegou aquele, o porta-voz da má notícia. Ele disse a você que não fizesse mais orações. Ele disse a você que não assistisse mais a este programa. Ele disse a você que não fosse mais ao gabinete falar com o pastor. Porque ele disse a você que você estava perdendo o seu tempo, pois a sua situação já está perdida. A filha morta aqui, trazendo para a realidade, para os dias de hoje, pode ser uma situação financeira que não se pode mudar, uma situação de saúde que não se pode reverter, uma situação familiar que não se pode também restaurar, aos olhos humanos. De repente, alguém chega e diz para você, homem, não lute mais por sua mulher. Alguém chega e diz para você, mulher, não lute mais pelo seu marido. Alguém chega e diz para vocês, pais, não lutem mais pelos seus filhos. Tratando a causa, a situação como perdida. Mas, na verdade, quem tem que crer é você. Muitos ao redor vão duvidar e vão olhar com segunda ótica humana, vão dizer, não tem mais jeito, não tem mais como resolver isso. Não incomode mais o mestre. Muitos vão até dizer assim, para que tu estás indo à igreja? Por que tu conversa tanto com o pastor? Por que tu fala tanto da tua vida com o pastor, enquanto tu vem falando tudo que sofre, tudo que passa, até obedecendo o que ele diz, e a tua vida não mudou? Veja que Jairo estava perto do Senhor Jesus. Ele se aproximou de Cristo e ficou ali, na expectativa, na confiança, porque o Senhor Jesus Cristo se prontificou aí com ele. Mas, no caminho, a má notícia chegou. A notícia definitiva de que Jairo não poderia mais acreditar e perseverar ali em Cristo. Ele não deveria fazer isso, segundo os anunciadores da má notícia. Mas aí, o Senhor Jesus Cristo, não dando atenção ao que aqueles homens disseram, olhou para Jairo e disse a ele, não tema-se, Jairo, crê somente. É isso que você tem que fazer. Creia somente. Não deixe as informações que vêm sendo lançadas no meio do caminho tirar você do seu objetivo. Não deixe as pessoas da sua família ou do seu trabalho, pessoas que são próximas a você, que falam coisas negativas, que tiram de você a fé. Não deixe essas pessoas atrapalharem a sua caminhada e o seu objetivo. Porque é isso que o diabo quer. Ele estava falando ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da cenagoga, Jesus falando, e chegaram aqueles anunciadores para dizerem, olha, não faça mais insistência nenhuma com Jesus, pois tua filha já está morta. A tua causa já é perdida. Não tem mais necessidade alguma de você lutar por isso. É isso que muitos fazem nos dias de hoje. Estão fazendo agora. Nesse exato momento, enquanto estou pregando aqui, pode ter alguém perto de você dizendo, ah, perca seu tempo em ouvir isso. Não, isso é mentira. É mais um que está contando uma história aí. E você, de repente, está aí perturbado, sem saber, dividido, sem saber em quem acreditar. Se é em mim que estou falando aqui, ou a pessoa que está do seu lado, dizendo que não deve orar ou dar ouvidos ao que estou dizendo. Ore ao Senhor Jesus. Insista, creia somente. Faça como ele disse a Jairo. Não fique pensando no que a pessoa que está perto de você, dizendo palavras negativas, quer. Ela quer que você desista. As pessoas que não sofrem, ou que não estão lutando pelo seu interesse, elas querem que você desista. Não estão nem aí se você vai perder. Quem tem que ter interesse em continuar é você. A pessoa interessada no milagre é você. Então, é você que tem que continuar crendo. Ainda que todos ao redor digam não. Ainda que tudo ao seu redor diga não. Você tem que continuar acreditando. Porque o interessado é você. E se você é o interessado, e se você tem fé, você vai continuar. Você vai perseverar. E como Jairo, dar atenção à voz de Cristo, e não à voz dos que trazem a má notícia. A notícia ruim, há muitos que estão dispostos a trazer. Agora, a notícia boa, normalmente, são poucos. Poucos que batem no teu ombro, ou pegam na tua mão e dizem, olha, vamos lá, vamos continuar. A maioria quer que você desista. Abra a mão, jogue fora tudo. Você está numa luta nobre, as pessoas querem que você desista. Se você está fazendo uma coisa que não presta, elas querem que você continue. Já perceberam isso? Isso é um espírito de perversão. Um espírito que inverte os valores. Quando você está fazendo uma persistência por algo que é realmente valioso, importante para você, as pessoas querem que você pare. Quando você está lutando por uma coisa sem futuro, muitos dizem, corra atrás de seus sonhos. É uma loucura. Inversão de valores. Então, fique na sua postura, na sua perseverança. Faça feito Jairo. Faça feito disse Cristo Jesus. Não temas. Apenas acredite. Apenas crê, Jairo. E Jairo criou no Senhor Jesus. O fim da história, vocês já conhecem. O desfecho dessa história, vocês já conhecem. Quando o Senhor Jesus chegou à casa e estavam aqueles lá planteando, fazendo alarmes, derramando lágrimas, fazendo aquilo que era padrão, que era de costume. O Senhor Jesus mandou saírem, mandou ficar só o pai e a mãe da criança, mandou entrarem só os discípulos que andavam com ele, os mais próximos, foi lá, pegou a menina pela mão e a ressuscitou. Essa história não é mentira. É fato. Está escrita. Está registrada na Bíblia. A fé de Jairo, em acreditar somente e não levar em conta a má notícia, fez Jairo chegar onde ele queria chegar. Talvez você esteja assim, abalado, começando a pensar que não vale a pena, que não tem mais por que lutar. Talvez na noite de hoje você disse isso, antes de assistir essa oração. Você falou, ah, vou mais nada lutar, vou mais nada fazer alguma coisa, se tudo que eu faço só é desperdiçar meu tempo, investir minhas forças naquilo que não vejo resultado. Creia. Apenas creia. Um milagre vai acontecer. Vamos orar em nome de Jesus. Pegue a sua água e vamos fazer uma oração de fé. Um milagre vai acontecer na sua vida, na vida daquele pelo qual você está orando. Daquela pessoa pela qual você está orando, clamando ao Senhor Jesus. Vamos fazer agora a nossa oração de fé. Senhor Jesus Cristo, entre em tua presença em oração de fé, juntamente com aqueles que me assistem, para apresentarmos a água, santificá-la em teu nome, crendo que ela será veículo a transportar o teu poder. Oramos, Senhor, pelas causas impossíveis, situações irreversíveis, situações que jamais poderiam ser mudadas pela força do braço humano, mas pela tua. E aqui decidimos crer somente, como o Senhor determinou para aquele homem, para Jairo. E o Senhor disse a ele, acredite somente. O que faz com que muitos não alcancem, Senhor, é que muitos misturam a sua confiança, a sua fé, o seu desejo alcançar com outras coisas, fazendo com que essas outras informações, essas notícias ruins, venham bloquear o efeito, bloquear o possível milagre que estava para acontecer. Ah, Senhor Jesus, blinda a mente deste homem e desta mulher. Não permita que as notícias ruins, que os comentários negativos penetrem de modo que venham atrapalhar a possibilidade deles serem felizes. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ilumine, que o Senhor repreenda todo espírito de maldição e de pessoas negativas que chegam perto apenas para dar na notícia ruim e não para impulsionar para que continuemos a nossa caminhada. Estou aqui para dar notícia boa, impulsionar essas pessoas para que continuem em sua caminhada e que o milagre acontecerá. Faz o milagre agora, Senhor Jesus. Abençoe a água por amor de Teu nome. Abençoe a vida deste homem e desta mulher e tira, Senhor, toda a impossibilidade. Ressuscita, Senhor, quem está fraco, debilitado. Ressuscita as forças dos músculos, dos nervos. Ressuscita, Senhor Jesus Cristo, as células que já foram de algum modo mortas. Ressuscita o órgão que foi paralisado, que sofreu uma infecção, uma situação terrível que o paralisou. Faz, Senhor Jesus Cristo, o doente ficar sadio, curado. Faz o que está, Senhor, prostrado, caído, humilhado, sair da prostração na qual se encontra e sair da humilhação na qual se encontra. Todo o poder foi dado a Ti, Senhor. Portanto, em Ti confio e oro por estas pessoas. Repreendo em nome e para a Tua glória, Senhor, em Teu nome e para a Tua glória toda maldição, todo espírito de maldição em nome de Cristo Jesus. Retire-se agora e a força de Cristo esteja com todos. Respire mais profundo. Estão abençoados? A água está abençoada? Creia no Senhor Jesus. O milagre vai acontecer em sua vida. Louvado seja e ao nome de Jesus. Bem, gente, chegando ao final de mais uma oração da meia-noite, mas eu quero dar um comunicado especial a todos. Em 2022, a Igreja Santa de Jesus Cristo vai estar realizando, completando 34 anos de existência. e estaremos realizando reuniões especiais, comemorativas, as festividades dos nossos 34 anos de ISJC. A primeira reunião especial vai acontecer no dia 8 de janeiro, às 19h, no ginásio João Paulo II, que fica aqui no centro da cidade de Arapiraca, no bosque das Arapiracas. Na oportunidade, estaremos trajando, toda a Igreja Santa de Jesus Cristo vai estar trajando a camisa comemorativa dos 34 anos. Você já pode adquiri-la. procurando no nosso bazar, que fica no nosso templo-sede, na Avenida Benjamim Freire de Amorim, número 1128. Você pode procurar o mais rápido possível. Compre sua camisa e faça parte deste movimento de fé, de esperança e amor. Este movimento comemorativo, porque estaremos festejando os nossos 34 anos. Já começando os nossos festejos, nossos cultos de comemoração. O principal, iniciando esses cultos de comemoração, vai ser a Santa Ceia que vai acontecer no dia 8 de janeiro. Você é nosso convidado especial. Você que é batizado nas águas, você que já está confirmado na sua fé, não deve ficar de fora por nada e por ninguém. Não marque nada para o dia 8 de janeiro. É um encontro de fé, onde vamos estar ali trajando a camisa dos 34 anos, registrando o momento para ficar na história da ISJC, que você também esteve lá, fez parte deste culto especial e não recuou diante de um chamado do homem de Deus. A Igreja Santa de Jesus Cristo espera por você. Todos vocês estejam reunidos lá no ginásio de João Paulo II. Se assim o nosso Rei Jesus nos permitir, estaremos lá, nos encontraremos lá, será uma grande festa. Até lá, se o Senhor Jesus nos permitir e até a próxima oração da meia-noite. Se assim ele nos permitir, sejam cristocêntricos. e até a próxima a próxima